Porque o nosso Patriota Júnior está lá e traz as promoções, as ofertas de hoje. Patriota, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos embora, Mário. Super sexta do Atacadão com ofertas incríveis, ofertas arrasadoras. Você, antes de ir na concorrência, compare aqui com o Atacadão. Viu que o gerente enlouqueceu hoje, nessa sexta-feira, tem Carapaulista hoje saindo apenas a R$ 4,99 o quilo. Isso mesmo, R$ 4,99 o quilo do Carapaulista. Atenção para esse preço, Cebola Atacadão, o quilo hoje está saindo apenas a R$ 0,98. Vou até repetir para você, você não ouviu errado. R$ 0,98 o quilo da cebola aqui no Atacadão do bairro Petrópolis, porque aqui você faz economia de verdade. Tem também o tomate italiano na oferta especial, é promoção imbatível. R$ 0,98 também apenas. Isso mesmo, apenas R$ 0,98 o quilo do tomate italiano. Antes de ir na concorrência, compare, venha-se embora fazer economia de verdade aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. É a super sexta de ofertas aqui no Hortifruti. Em toda loja você pode comprar barato, é a maior variedade de produtos pelos menores preços. E eu lembro a você, meu amigo, minha amiga, que o Atacadão aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação, você paga no Pix, no Dinheiro à Espécie, da forma que você achar melhor. E é o seguinte, toda loja você compra em até três. Eu disse três vezes sem juros nos principais cartões de crédito e também no cartão Atacadão. Está esperando o quê? Venha para cá fazer economia, porque o Atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. E já, já eu volto trazendo mais super promoções. Mário!